Olá, boa noite a todos que acompanham o Jornal da TVM. Boa noite, Adalberto e Samara, e a você de casa. Vamos com o final de semana na polícia, bem movimentado, né? Muitos acidentes de trânsito entre motos e carros, queda de bicicleta. O Samu trabalhou bastante final de semana aqui em Matão. Mas vamos começar falando de uma colisão entre carro e moto, uma colisão traseira. Dá uma olhada nas fotos aí. É o motociclista, o acidente aconteceu no domingo, né, por volta das 22 horas. Próximo ali é a Praça do Quatro Centenários, né, na São Lourenço, aí, com Nho Nho Magalhães. O motociclista ficou ferido, foi atendido pelo Samu e encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Carlos Fernando Malzoni. Rodas furtadas. Coloca a foto no ar aí. Esse carro aí é de um trabalhador. Deixou o carro em frente à metalúrgica aqui em Matão pra ir trabalhar. Quando voltou, encontrou essa situação aí. Levaram as quatro rodas do carro. Impressionante, né? Impressionante. A bandidagem tá cada vez mais ousada aqui em Matão. Será que ninguém viu isso daí? Pô, as quatro rodas, gente. Levaram as quatro rodas desse carro aí. Ficou no chão o carro. Impressionante, né? Se alguém viu alguma coisa, liga pra polícia. Viu um 9-0? Dá uma pista pra polícia aí. Vê se encontra esses ladrões, né, esses vagabundos que furtaram essas rodas aí. De um trabalhador que tava trabalhando. Enquanto os bandidinhos tavam lá furtando, né? É. A polícia tem que botar a mão nesses caras aí logo, logo. Violência doméstica, apreensão de armas e também drogas. A polícia foi acionada pra ir numa residência. Que tava saindo uma discussão lá. O cara tava batendo na mulher, disparo de arma de fogo. A polícia foi pro local. Encontrou a mulher próximo à residência ali. A mulher disse que tinha apanhado do Amazio. Apanhou do Amazio. Ele atirou, né, deu um tiro dentro de casa lá. A polícia foi pra residência. O Valentão não tava mais lá, não. O homem já tinha fugido. Dentro da residência, a polícia encontrou o armamento de fogo. Coloca as fotos aí enquanto eu vou ler pra vocês aqui o que tinha, o que foi apreendido aí dentro dessa casa. Uma garruxa 32, essa garruxinha pequena. Uma espingarda Rossi 22 com silenciador, né, com silenciador. Uma espingarda calibre 28. E também mais duas espingardas de cano longo, tipo pica-pau. Sabe aquela que enche pela boca lá? Essa mesmo. Você põe lá e soca a varita ali e tal. Aquela pica-pau mesmo aí. A polícia encontrou também muita munição, hein? 92 munições calibre 22. 53 munições calibre 32. 4 munições calibre 28. 2 munições 357. E, além das armas, a polícia apreendeu drogas também. Como você tá vendo na imagem, tem drogas também que foi apreendido aí pela polícia. 4 invólucros com maconha. O homem não foi localizado pela polícia e vai ter que se explicar quando aparecer, né? Um monte de arma aí dentro de casa, disparo de arma de fogo, drogas. Vai ter que se explicar aí para a justiça. São estas as informações de hoje, direto da redação. Amanhã eu volto com mais informações. Abraço a todos, uma boa noite e até amanhã. E aí E aí